Sintomas da depressão. Você conhece alguém que já se sentiu deprimido? Esse é um tema para te ajudar a desenvolver ainda mais as suas habilidades emocionais e saber como identificar a depressão. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento e se você gosta de se desenvolver, já deixa o seu like. É a sua primeira vez, inscreva-se no canal e clica no sininho para ser notificado toda vez que tiver novidade aqui para você. Tema de hoje, depressão. Muitas pessoas me perguntam justamente por eu ser psicóloga e atuar no mercado há mais de 18 anos. Meu Deus, já tem muita gente deprimida aí nessa carreira. Mas enfim, hoje o tema que você pediu, o tema que você me escreveu, está aqui atendendo ao seu pedido. E você tem mais pedido? Lembra, deixa aqui nos comentários. Eu vou falar para você quais são os sintomas da depressão até para você poder identificar em você e nas outras pessoas e, obviamente, ajudar. Primeiro sintoma pode parecer óbvio, mas não é. É um longo período de tristeza. A pessoa, sem motivo aparente, se sente triste. Segundo sintoma é um desinteresse pelas coisas. Até mesmo coisas que antes a pessoa se sentia muito interessada, curiosa e adorava saber sobre. Agora, não mais. Esses dois sintomas juntos, eles compõem o estado deprimido. Então, se você tem o primeiro e o segundo, já começa a prestar atenção. Terceiro sintoma é quando você tem os dois sintomas anteriores unidos. Quando a gente tem esse estado de depressão, a psicologia e a psiquiatria dão o seguinte nome. Anedonia. O que é isso? É quando a pessoa se percebe triste, desinteressada e aí ela começa a buscar ajuda. Exatamente uma pessoa, por exemplo, que busca um vídeo sobre depressão no YouTube. E isso é ótimo. Inclusive, vou pedir para você compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a isso. E compartilhou? Deixa aqui nos comentários a hashtag compartilhei. Eu sou muito grata a quem ajuda essa mensagem a atingir milhares de pessoas. Quarto sintoma, ganho de peso ou perda de peso sem uma causa aparente. É o distúrbio da alimentação. Ou a pessoa perde a fome completamente ou ela come compulsivamente. Sintoma de depressão. Quinto sintoma, dormir demais. Ou insônia. Quando a pessoa dorme demais, ela tem uma sensação de que a cama está engolindo. Ela não tem vontade de sair da cama, nem de levantar. Só levanta para ir ao banheiro porque precisa. Sexto sintoma, falta de vigor. Não tem vontade de existir. E uma lentidão para fazer as coisas. Sétimo sintoma, dificuldade de concentração. Dificuldade para prestar atenção em qualquer coisa. Parece que a pessoa fica voando o tempo inteiro. Oitavo, agitação e apatia. E assim, com picos loucos. Às vezes a pessoa está muito eufórica e de repente, muito deprimida. Nono sintoma, sentimento de inutilidade e de culpa. A pessoa se sente inútil. Para ela, ela não agrega nada na vida, sabe? Décimo sintoma, pensamentos de morte. Pensamentos que, ah, eu podia sofrer um acidente. Ah, se algum carro me atropelasse. Ou ela começa até a se expor a situações de risco. Muito perigoso. Quando a pessoa está no estado deprimido, tristeza profunda e desinteresse. E isso persiste por duas ou mais semanas. E ela ainda tem mais dois sintomas. É considerado, no caso de depressão menor. Já vale a pena buscar ajuda. E se isso continuar por mais tempo, com mais sintomas. Aí é grave. Precisa mesmo da ajuda de um profissional. Então, pega todo o conhecimento desse vídeo. Começa a se observar e ajudar as pessoas ao seu redor. E a identificar se elas estão passando por um quadro de depressão. É sim possível uma pessoa sair dessa. E você pode contar comigo nessa sua jornada de desenvolvimento. Contribuiu esse vídeo? Coloca aqui nos comentários a hashtag contribuiu. E do mais, um beijo. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau.